Olha a água colorida A puta que levanta na estaca pica 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 Olha a água colorida A puta que levantar nós tá com a pica A puta que levantar nós tá com a pica Por favor levanta a garrafinha aí Por favor, aquela garrafinha colorida A puta que levantar vai levar pico A puta que levantar vai levar pico A puta que levantar vai levar pico É um baile da garrafa colorida Aquela pona fonte amarela Aquela roxa tem até a veia Pega a visão do bagulho doidão A puta que levanta vai levar pico A puta que levanta vai levar pico Olha a água colorida A puta que levanta vai levar pico A puta que levanta vai levar pico A puta que levanta vai levar pico Pode escrever Lotação máxima no doce do single Muita piranha pra comer DJ Khalil os coventão MC Rafa chegou Papar uma ponte amarela Papar uma ponte amarela Papar uma ponte amarela